Fala aí galerinha do Youtube, pessoal que acompanha nossos vídeos Bom pessoal, aqui já está, a gente já está com a construção já em ponto de cintar Aqui é aquele biquinho da escada, aqui ó Deixa eu filmar por dentro para vocês verem Bom, eu ia fazer, tem coisa que é engraçada, eu ia fazer o vídeo dessa forma Mas eu já fiz, vocês já conhecem Eu ia mostrar alguns macetes dessa parede, mas o meu celular pessoal, ele queimou Tá, ali ó, como vocês podem ver Tá ali a janela e a porta, no mesmo nível, tá A gente bateu o nível de tudinho Essa janela está nivelada com aquela porta e aquela janela E eu vou falar para vocês, existe uma manha para se colocar porta e janela tudo nivelado Qual é a manha? Não tem muito mistério A janela tem que ter, da quinta fiada ali, ó Contando dali, uma, duas, três, quatro, cinco Daqui para cá você tem que ter um metro e dez Tá? Se você botar a janela de um metro, não dá para fazer o nivelamento com a porta ali Só que tem um... Por que eu estou falando isso? Se você botar a janela de um metro, você vai ter que suspender muito e vai sair fora do padrão Vai ficar muito alto, a não ser que você não se importe Porque o padrão é um metro ou noventa e cinco centímetros de altura aqui da janela Tá? Sempre a gente faz em cima da quinta fiada Sempre a gente faz aí na quinta fiada que dá um metro, um metro e alguma coisinha Ali, ó, já são as vergas, né? Na verdade, é... Verga e contraverga é um nome bonitinho que deu ao longo do tempo Porque era a cinta da janela, né? Cintazinha da janela Mas aí, a gente tem que respeitar os termos técnicos E aqui vai entrar a contraverga Só que o que acontece? A contraverga mais perfeita, mais correta que se criou Seria ela rodear toda a casa aqui, ó Pegando lá no alicerce, tá? Só que a realidade é o seguinte Não funciona assim em todas as obras Por causa de questões financeiras Uma série de fatores, pessoal Que às vezes determina como que a casa vai ser construída Nem sempre é do jeito que a gente quer Ou do jeito que tem que ser Essa é a realidade O resto é fantasia da cabeça de alguns profissionais aí Que ficam falando besteira Mas a realidade de uma obra Se define uma obra a partir do momento do orçamento A mão de obra Do que você cobra pra fazer aquela construção Aí você define o preço e tudo E o que vai ser feito e o que não vai ser feito Tem coisas que o próprio dono tira Por causa do orçamento Pra não ficar caro E às vezes falta condições da pessoa fazer Ou às vezes não falta condição Mas a pessoa não quer investir Bom, hoje nós vamos agora ligar Esse alicerce aqui, ó Esse alicerce de cima A gente vai ligar com essa casa Vai levantar duas fiadas em cima dessa casa aqui Hoje é terça, quarta, vamos dizer Lá pra quarta-feira A gente já tá sintando Tá aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui eu fiz uns furos na parede Pra usar como andame Tá vendo aí, galera? Já tá pronto A visão que se tem é aquela lá, ó Agora eu vou arrancar essas madeiras É, já falei pra vocês que eu prefiro fazer assim no lugar Tá? É, prefiro fazer assim por quê? Porque assim eu não paro o trabalho, ó Eu coloquei aqui Travo um grampo aqui Um grampo aqui Um ali Um ferrinho ali, ó De um quarto aí, tá vendo? Ó, bem aqui na pontinha Pra ela não ceder E já encho Na mesma hora que eu encho Com ele molho ainda Eu ponho as paredes E ela acaba grudando dentro do concreto Eu ponho as duas fiadas terminais Quando não é duas É três, né? Mas tá assim Isso tudo eu fiz no mesmo dia Aquilo lá, ó Eu enchi E já no mesmo dia lá Eu já coloquei Olha lá, aquele motorista ali é o Paulo Hã? Aí, ó Você vai aparecer no YouTube, ó Tá beleza a obra lá, né? Aí, né? Eu chego lá Valeu, pá É, esse aqui é um irmão lá da igreja Lá, gente boa pra caramba É o Paulo E ele também estudou Fez curso de Curso de obra Apaixonado por Por obra Por construção E ele faz essa linha aqui E todo dia de manhã Ele passa aí Fica mexendo comigo aí Bom, galera Mostrei pra vocês a obra Agora eu Essa obra aqui tá muito legal Porque como eu peguei Pra fazer na chave Eu vou poder Mostrar tudo pra vocês Vai vir a parte de esgoto Hidráulica Elétrica Piso Graças a Deus Aqui é uma obra que vai ser completa Tá? E a gente vai ter oportunidade de fazer Lembrando, pessoal Que isso aqui Vai ser Casas pra alugar Então Não vai ter Aquele acabamento Fino Como se tem Quando é a casa do proprietário Né? Isso aí eu acredito que vocês entendem Aqui embaixo Aqui ó Onde tá o buraco Aqui vai ser levantado o bloco É... Bloco eu tenho várias maneiras de fazer Eu quero Fazer uma obra pra vocês De bloco Uma hora Que eu consigo fazer Eu tenho uma técnica Pessoal Que eu não sei Se alguém faz igual Mas eu desenvolvi assim Eu tenho uma técnica Pra fazer o bloco Sem aparecer Essa massa aqui Não aparece nem junto aqui Nem aqui Em lugar nenhum É uma amarração Que eu faço Com concreto Tá aí a paredinha Tá aí a paredinha Envesada É... Bom Ficou muito bacaninha Ficou tudo dentro Do... Graças a Deus Vamos lá Agora que a gente tá Meu cunhado tá ali A gente tá preparando Mais um... A gente tá preparando Mais uma... Um traço aqui ó A gente sempre faz Aqui dentro Que é mais fácil De fazer E vamos que vamos Que ainda tem muito trabalho Pra fazer ainda Aqui pessoal Pra vocês terem Uma visão de cima Isso aqui a gente Acabou de fazer Acabamos de fazer Essa puxada aqui Porque aqui vai Vai emendar com essa Vai ter uma laje Aqui em cima dessa Aí é pra vocês Terem uma Uma dimensão De como é em cima Tá vendo aí Aqui vai Entrar a coluna Tá aí ó Assim que for levantando Eu vou mostrando Mais pra vocês aí Terem uma